Quem você vê assim como o seu grande adversário, você fala, pô, esse cara a gente vai bater de frente do livro. Então assim, é esse cara, é pra mim, é Alex dos Anjos, tá entre Alex em Julio e Eduardo Edoque. Só que é ridículo, velho. Mas tem que falar. É ridículo, só porque é o Fabrizis? Não, mano. O que eu sou de diferente de vocês aqui? Toma. Aí agora quando é o Fabrizis, aí puxa a câmera. Não é só pra você, eu não acabei de falar pra Manoela aqui agora. Então saca a câmera pra todo mundo que faz isso, velho. Isso porque não é só eu, mano. Entendeu? Eu passo pano, agora é de conservar a casa, é de todo mundo, irmão. Baratos suplementos, link na descrição, cupom MN. E aí, seus marombeiros que foi cobrado e perdeu a linha, suavidade. Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O negócio vem pegando fogo na VL House. A convivência entre pessoas nunca foi algo fácil. E parece que a galera da casa começou a perceber isso. No início, é sempre mil maravilhas. Uma lua de mel. Mas com o tempo, as desavenças começam a aparecer. Fabrizis que já tomou um rala de Victor Lelis há um tempo atrás, porque o quarto do cara tava uma bagunça. Isso aqui tudo tava no seu quarto. Ó, ó. Não, é isso aí sim. Ou fui eu que joguei isso aqui? Não, não tava, tava. Por que que isso estava... Sua cama, Fabrizis? Por que que sua cama tá assim até agora? Você veio pra cá, você podia ter arrumado sua cama e você deixou do mesmo jeito. Mano, aqui não é casa da mãe Joana e muito mais importante do que isso aqui, não é sua casa. Ontem, Victor Lelis soltou um vídeo em seu canal, onde o pau quebrou. Lelis foi informado pela galera da casa de alguns novos vacilos de Fabrizis. E Lelis foi tirar satisfação. Mas nosso querido rei da bisteca se sentiu injustiçado e não gostou nada do que ouviu. Isso aqui é o lixo, pode filmar mesmo, vai ver que é nojento, ó. Isso aqui é o lixo que o Fabrizis jogou aqui, ó. Olha isso aqui, tá pingando. Tá com um lucho no lixo. A Bárbara lavou ali, eu xinguei ela por ter lavado, porque isso aqui era função do Fabrizis. Outra coisa, ontem o Fabrizis deveria ter passado o pano no chão. Você viu ele passando o pano aqui? Você viu ele passando, Cat? Ele falou que passou, mas eu não vi isso. Jogou um negócio no lixo aqui, a escopa aqui é dele, ó. Olha aqui. Na verdade ele não jogou no lixo, ele jogou o ovo direto no... Ele jogou o quê? Ele jogou a gema do ovo direto no lixo, por isso que ficou assim, molhado. Isso não existe. Então eu vou chamar ele ali. A escopa é dele, eu vou ter que limpar até agora nada. Isso aqui é dele. Tudo bem, pai? Beleza. Vou te perguntar, ontem você passou pano na cozinha? Passei. Que horas? Passei duas vezes. Que horas? De manhã e noite, não sei a hora. Você passou mesmo? Passei, mano. Outra coisa. Cadê o lixo, Bárbara? A Bárbara tá lavando o seu lixo ali agora, porque você deixou o lixo extremamente nojento. Eu quero o lixo, cadê? Eu quero mostrar pra ele, pra ele ver que não é implicância. Tá nojento. Tava com bicho, pai. Eu vou abrir pra você ver que não era essa cara. A Bárbara já lavou. Aqui, ó. É de hoje? Tirou, gente? Não, não é de hoje. Esse é o problema, é de ontem. Ó, aqui, ó. Tá pingando, ó. Tava com bicho. Esse ovo aqui é seu. Mentira ou é verdade? Não é só eu que como o ovo aqui? Mas esse é seu. Mentira ou é verdade? Eu não lembro, velho. Mas vocês jogam o ovo direto no lixo? Isso que é a pergunta. Joga. Então não pode fazer isso, porque senão fica nojento. De quem que é o iogurte de mamão? Meu. Aqui, ó. Esse ovo aqui é seu também, né? Eu vou louvar. Como assim deixou? Deixei, eu esqueci. Como assim deixou? Mano, todo mundo esquece as coisas, velho. Aí quando é o Fabrício, é tudo o motivo pra isso. Não é isso, cara. Não, eu tô chamando porque foi o que passaram pra mim. Não foi eu que cheguei aqui reclamando. Mano, tem um monte de jeito que... Tem. Olha aqui, eu vou xingar agora. Eu vou xingar agora. De quem que é essa maçã aqui? E aí? E esse negócio aqui, ó. Eu tô no copo. Ó. Aqui, ó. Ó. Preciso de um plástico. Ó. E tem plástico aqui. Não é só você. Não é só você que eu tô falando. Mas é porque você foi o que deixou sujo aqui. A Bárbara tá tendo que limpar o lixo que você deixou. Não é só você que eu tô xingando. De quem que é aqui, ó. Se for da Manuela, ó. Já vai chamar. Aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui. Essa maçã. Você comeria isso aqui agora? Não, eu nem como isso. Então. Isso que eu tô falando, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui vai pra onde, ó? Vai pro lixo, ó. Então, Fabrício, não é implicância com você. É que eu tô falando o que foi passado pra mim. Isso aqui vai pra cima. Eu só não vou mais ficar aceitando certas coisas. Porque eu não moro aqui sozinho, velho. Então você também tem que chegar. O que que eu falei? Porque, tipo assim, quando o... Porque quando o Nego não faz as coisas aqui, eu não pego e falo... Ô, Leris. Ô, Leris. Mas tem que falar. Só que é ridículo, velho. Mas tem que falar. É ridículo. Só porque é o Fabrizis. Não, mano. Não é só porque é o Fabrizis. O que que eu sou de diferente de vocês aqui? Toma, pai. Abaixa. Não, Leris. Eu não tô. Entendeu? É tudo Fabrizis. 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 Não, mano. Eu tô falando que foi passado pra mim. Se você chegar pra mim e me passar uma situação... Leris, olha aqui, ó. O pônei tinha aqui. Olha aqui, ó. Eu tô seguindo o quadro. Eu tô seguindo o quadro. Ô, Fabrizis, cinco. Passar pano na cozinha. Eu passei. Por isso que eu fiz o negócio. Mas olha como é que tá esse chão. Não é possível que você passou esse pano direito ontem e o pano tá assim hoje. Eu passei duas vezes. E quem vai passar o pano hoje? Quem te passei? Eu passei duas vezes. Minha obrigação no dia é passar o pano. Agora de conservar a casa é de todo mundo. Tem um monte de gente que tem essa porra de tarefa, Leris. Sim. E não faz no dia. Aí quando eu erro alguma coisa, vai todo mundo em cima de você falando de mim. Então qual que é o erro? Você chegar pra mim e falar o que as pessoas estão errando também. Eu acho injusto, ô Fabrizio, falar assim por quê? Porque, beleza, eu cheguei em você e falei aqui, ô Fabrizio, deixa o copo na mesa. Eu vou lavar, beleza. Eu falei, vou deixar ele pro... Calma quantas pessoas... Aí calma, calma. Mas você tá errado. Você tá errado porque eu fiquei lavado. Mas eu tô me afetando. E ninguém puxou a câmera na hora. Aí agora quando eu falo desisto, aí puxa a câmera. Calma, Fabrizio. Aí eu errei. Não é só com você, Fabrizio. Eu falei, se foi o gnomo ou o gnomo, não tem problema, porque vocês não tão cientes da segurança e tal. Mas o Fabrizio é chato. Não é só com você, eu não acabei de falar pra Manoela aqui agora. Eu saco a câmera pra todo mundo que faz isso, velho. Isso é porque não é só eu, mano. Entendeu? Eu, 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 eu passo pano, eu paro de conservar a casa. É de todo mundo, irmão. Fabrizio, ó. É de, é, de todo mundo, velho. Todo mundo tem que ser chato pra todo mundo. Se não, não vai. Se eu for alguma coisinha, eu vou abrir live no YouTube e no meu Instagram. Ah, eu que tô sendo chato. Vou fudir com... Vou fudir com... Deixou, deixou o bagulho aqui. Eu vou fudir com o geral. O Pono é um dos caras que mais cobra, só que ele faz. Pra você ter essa aí, sei lá, vou abrir live, não sei o quê. Tudo seu tem que tá perfeito. O Pono e Deus que ele chegou aqui, eu não vi nada. Muito pelo contrário. Ele foi o único, inclusive, da casa inteira. O único da casa inteira que me ajudou a guardar as compras que estavam ali e ia ficar ali. É, marombada. Esse lance de convivência não é fácil. Se já é difícil morar com nossos próprios familiares, imagine com pessoas desconhecidas, com jeitos totalmente diferentes dos nossos. Mas diz aí, na sua opinião, Fabrizis mereceu o rala? Ou a galera tá pegando pesado com ele? Já deixa aí seu comentário. Agora, falando da fera que está no hype novamente, meu nego voltou com tudo. Após o sumiço do cara, da mídia maromba, ele voltou com um shape impressionante. E nesta semana, ele mandou aquele treino pesado com o Lucas Pinheiro e Renan Forfit Club. E em um dos vídeos gravados, Lucas Pinheiro colocou o Alex contra a parede e perguntou quem o Alex considera o seu grande rival na competição de agosto, na Muscle Contest. É, eu tava hoje conversando com a minha esposa e a gente tava tendo essa discussão. Porque, cara, eu sou fã do esporte. Então, assim, todo mundo que tá se preparando pra competir em agosto, a gente tá vendo e tudo mais. E, cara, vendo o seu físico, tanto pessoalmente quanto por vídeo, eu parei e pensei assim, eu falei, cara, sinceramente, é muito, 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 muito difícil, cara, ver alguém pra chegar lá pra bater de frente com você. Eu tenho alguns nomes na minha cabeça, assim, que vem quando eu penso, mas hoje, como um cara que tá se preparando no seu poste físico, na sua condição, quem você vê, assim, como o seu grande adversário? Você fala, pô, esse cara, a gente vai bater de frente com o bonito. Olha, é na Classic, né? É difícil a pergunta, hein? É difícil. Nossa! Olha, na Classic, Zic, eu acho que se ele se preparar muito bem, que eu acho que ele vai chegar muito bem, que é a maturidade muscular. Também é atleta de anos e anos aí. Old School, né? Old School. O Júlio. Sabia. Quem eu tinha na cabeça. Sim, sim. E conheço o Júlio há muitos anos e tinha campeonatos que ele entrava, a Copa SLD, ele entrava muito seco. Uma condição física espetacular. Incrível. O abdômen parece que tinha cortado com a faca o abdômen, né? Então, eu acho que ele se preparar muito bem, muito bem, o claro que eu sei que ele vai chegar muito bem, é ele. Ele que pode bater de frente. É o Júlio que eu tinha em mente, assim, também. É claro que, tipo, é uma competição que, meu Deus do céu, né, cara? Não, é muito difícil. É muito difícil, porque todo mundo que tá ali, eu olho e falo, mano, esse cara é incrível. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, o Zancanelli, como um cara que tem um fisco muito completo, clássico. O próprio Ramon. Mas, assim, Júlio e o Alex, pra mim, estarão disputando ali o topo. E Renan colocou o Lucas Pinheiro também contra a parede e perguntou o top 3 do cara. Eu pergunto pro Lucas. Ele te deixando essa ajusta aqui, eu vou deixar ele. Eu não. Não, eu quero ver. Top 3. Top 3? Da Pro. Sim. Eita, agora você gostou, né, velho? Fica lá com nós. Bora, Lucão. Top 3. Precisa ser em ordem de quem vai ser primeiro, segundo, terceiro, ou o meu top 3 geral? Porque, tipo assim, pra mim, entre o Alex e o Júlio, pode ser o Alex, pode ser o Júlio. Pra mim é igual, entende? Então, top 1 e 2, eu diria Alex e o Júlio. E top 3, eu diria, pela maturidade e pelo histórico Eduardo Edoque. Pra mim, pessoalmente, eu daria pro Zanka. Eu sou muito fã do shape do Zanka, da estética do Zanka Nelly. Eu acho que ele, da galera que vai estar ali, é o cara que eu vejo menos pontos fracos na hora que posa. Ele é um cara que tem costas muito boas, é um cara que tem poses muito estéticas, a cintura muito amarrada. O Ramon tem um shape lindo, né? Do lado da galera ali, o que eu acho que vai ficar um pouquinho pra trás do Ramon é o duplo bíceps de costas, que é uma pose muito, muito forte na Classic Physique, né? Onde eu vejo que muitas coisas são decididas nessa pose. E o pose é o dele, né? Exato. Então, assim, é isso, cara. Pra mim, é o Alex dos Anjos, tá entre o Alex em Júlio e o Eduardo Edoque. Boa. No top 3. É, Marombada. Essa competição é o puro hype. No dia que as feras subirem no palco, aquele palco da Muscle Contest vai cair de tão pesado que vai ficar. A festa será incrível. O bodybuilding no Brasil entrará em outro nível. Mas, como de costume, fica com vocês. O que acharam de Alex abrindo o jogo sobre seu maior rival neste campeonato? E quanto ao top 3 de Lucas, concorda? E o pau quebrando na VL House? Na sua opinião, Lely está certo? Ou andam pegando muito pesado no pé do Fabrício? Comenta aí. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do Mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada!